Cabeça de balota, cabeça de barril, cabeça de abóbora, cabeça de fuzil É o cabeção de plástico, cabeça de McShield, cabeção do Big Brother, abuelito do Brasil Eu não roubei a luz do mantel não, mané O mantel nem tem essas luz aí, é uma bagaceira feia Os caras botam papel celofane, pô Ali não, pô, negócio de qualidade que eu comprei, pô É tipo um pau de cérebro, só que é um bastão de luz É tipo um sabre de luz, pô Eu roubei pra ficar bonitão E a TV saiu, e a TV já foi pro estúdio de novo Tamo quase, eu acho que, acho que, acho que mês que vem Fevereiro agora a gente já entrou no estúdio de novo, gente O que vocês acham? Fevereiro agora Vai sair vários vídeos do estúdio de novo, né, pô Mas fevereiro agora a gente vai pro estúdio de novo Tá quase, tá quase É que, pô, o Douglas e o Ratão quiseram fazer marcenaria Marcenaria e Serralilha, deu merda Deu merda grandão, gente Tô todo queimado, aqui, todo queimado Queimou aqui, eu não sabia, mas a solda, ela emite um Mesma coisa do sol, que queima Queimadura, tipo queimadura de sol, pô Sinistramente, pô A mão Aí teve o Street Bot, chat Teve o Street Bot, semana passada, a gravação Domingo a gente fez 24 Eu fiz 24 horas diárias A gravação acabou 5 horas da manhã Jadinho, vocês vão ficar impressionados com o Street Bot O Street Bot ficou num nível Ficou num nível Netflix Netflix Amazon Prime O nível do negócio Muito da hora Muito da hora Deixa eu ver se eu consigo algum spoiler aqui Só pra dar um spoiler Dá um spoilerzinho Ó, isso aqui é um spoiler Isso aqui é um spoiler Eu ficava lendo as cartinhas Aí aqui tem até um negócio aqui que não pode mostrar pra ninguém, não Porque isso aqui é... É de negócio Vou até esconder aqui Mas vamos jogar fora Não, jogar fora não Porque isso aqui faz parte da minha... Quando é que vai começar a sair os vídeos? Então, deixa eu conversar aqui com vocês já Pra preparar o psicológico de vocês Vamos lá Street Bot A gente gravou pra sair 11 episódios Cada um de aproximadamente 1 hora 40 minutos, 1 hora 11 episódios de Street Bot No campeonato de Street Bot A gente ia começar a soltar Dia 16 de fevereiro Mas chat ficou muito bom Chat pensa Num nível Absurdo Absurdo, absurdo A gente tá querendo dar uma postergada Pra ficar uma edição top da balada Melhor edição possível A gente vai experimentar vários formatos de edição Ô chat Tinha câmera dentro da arena Você tem noção disso? Tinha um robô câmera Eu montei um robô câmera Chamado Robertinho Robertinho O chat deu tanta merda com o Robertinho Mas tanta merda É até músico o Robertinho É até música É até músico o Robertinho Robertinho tomou... Rapaz, o Robertinho tomou cada tapa Imagina Um robô Já deu tanta merda com o Robertinho Ô Entravam Entravam os robôzões O Robertinho lá Deixa eu mostrar a foto do Robertinho Deixa eu mostrar Chat ficou Mano Melhor do que Padrão Globo Cê tá de bobeira Street Bot se não explodir Meu filho Eu já não sei o que tem com a internet não Deixa eu ver se eu consigo uma foto aqui do Robertinho Rapaz, o bagulho ficou Ficou Mano Esse É o Robert... Calma aí Robertinho Robertinho... Não, aqui tem muito spoiler Muito spoiler Muito spoiler Calma aí Deixa eu ver se eu consigo ver um detalhe Um detalhe do Robertinho Esse é o Robertinho Esse é o Robertinho E o Robertinho fica pulando Enquanto tá na arena Esse é o Robertinho Imagina Uma câmera Dentro da arena Os robôs caindo na porrada E pegando tudo A câmera pegando tudo O chat Prejudicado o Robertinho Robertinho foi prejudicado Tem até música Tem até música Tem até música Calma aí Tava escrevendo a música Pra botar na edição Vou dar uma palinha pra vocês aqui agora Volta Robertinho O nosso amigão Carrega a bateria E vem correndo pro salão Arena tá montada Quero ver você gravar Tá tudo dominado E o Street Bot vai começar assim Só os robôzão Todos preparados Todos um absurdo Robertinho tá no povo Tá filmando tudinho Chegando bonitinho Mano Isso aí é só um spoiler do Robertinho Quem me roubou que pegou fogo? Nem vou falar o que aconteceu com o Robertinho E chat Acabava a luta Tinha que correr com a porra do Robertinho E gravar nessa porra toda Tá ligado? E dá-lhe martelando Que o Robertinho tomou o taba Aí tinha que pegar e desempenar o Robertinho Blá Blá Vinha com um martelo desse tamanho Blá No Robertinho Robertinho como? E o Robertinho Mano O Robertinho pegou fogo Gente Tá Mano Tá sensacional O conteúdo Eu acho que eu nunca Ó É suspeito eu falar isso, tá? Porque o produto é meu Mas eu nunca fiz um Eu nunca gravei uma parada tão foda Que nem foi o StreetBot Sensacional, velho Sensacional Eu não falo sério Sensacional Aí o que que acontece? A gente ia soltar dia 16 de fevereiro Só quebrado O bagulho tá bom A gente quer que vá pra TV A gente vai A gente vai falar com algumas emissoras de TV Pra ver se a gente consegue botar na TV Tá ligado? Ou Algum streaming Alguma coisa, velho Eu acho que botar no YouTube Do jeito que o YouTube tá É dar tiro pro alto Ainda mais que a gente precisa de patrocínio, né, chat? A gente precisa de patrocínio, pô É... Pô, a gente botou muito dinheiro Teve muito investimento Então Muito investimento pra botar no canal do Rato Borrachudo Não que o canal do Rato Borrachudo seja ruim Quero que vá pro canal do Rato Borrachudo É que a gente Eu acredito que Tem um negócio maior aí Tem um negócio muito maior O Carlinho tava lá O Carlinho tava lá Não tá não, Carlinho Rapaz, era, era, era Era seis e meia da manhã Eu tava almoçando Almoçando o almoço de ontem Almoçando o almoço de ontem